Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 38ª reunião pública, coordenada da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da 37ª reunião pública, coordenada da diretoria. Dago do diretor, se tem alguma observação com relação à ata. Não havendo, considero aprovada a ata da 37ª reunião pública da diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência, vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar que os itens de número 16, 18, 20, 21, 22 e 36 foram retirados de pauta. Além disso, informo também que os itens de número 31 e 32 foram destacados do bloco, devido às sustentações orais solicitadas. Então, dessa ordem, os processos eram deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco. Nessa pauta, o bloco é composto dos itens de número 24 a 49, exceto aqueles que eu mencionei, 31 e 32, que foram destacados. E, na sequência, passaria a chamar os itens de número 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 19 e os itens destacados, 31 e 32. Então, eu passo a chamar os itens que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que esses itens, os seus respectivos votos e minutas de atos, estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Bem, indago-se em interesse e em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido, então, dos itens 24 a 49, exceto os itens 31 e 32, que foram destacados, e o 36, que foi retirado de pauta. Em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação dos itens de bloco, com exceção do item 25. Neste item, lavrei decisão pela, quando então, superintendente da SFE, o alto de infração 13 de 2018. O item 26, pois manifestei-me por meio da nota técnica número 26 de 2018. E no item 32, quando também me manifestei a pedido do diretor relator, quando era superintendente da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão. Manifestei-me por meio do memorando 200 de 2017. Os impedimentos, eles encontram, estão, encontram fulcro no artigo 11º da norma de organização 01 da ANEL, aprovado pela resolução 273, especificamente no inciso 2, quando diz que é impedido de atuar em processo administrativo o agente ou a autoridade que tenha participado como representante da ANEL. Aprovo os demais itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu vou aparecer no final e até o próximo item. Obrigado.